Agora nós iremos dar início na etapa de divisão, para o processo de montagem. Aqui nós iremos trabalhar com topo, lateral e parte posterior. Já irei deixar aqui mais ou menos próximo, separado uns 3 a 4 dedos de topo, tá? E depois ainda a gente vai subdividir criando um contorno no rosto. Profundidade, nós iremos utilizar mais ou menos uns 5 dedos de profundidade, tá? Em direção à orelha. Dividiu. Lateral. Já deixei ela aqui separadinha. E um pedaço do topo. Pode jogar ele pra frente. Coloca um clipe. Nossa outra seção. E mais um pedaço. Podemos juntar essas duas mechas. É interessante você ter um controle da proporção, tá? Não precisa de ser muito largo, mas também não pode ser muito estreito, tá? E a profundidade também não precisa chegar até a parte da curvatura da cabeça. Pode ser um pouquinho antes. É só um leve topetinho que a gente vai realizar aqui depois. Vamos deixar ele aqui separado. A nossa lateral também. Já podemos deixá-la aqui separada. As duas laterais. Pronto. Topete. Lateral. E agora, nessa parte de trás, nós iremos criar um rabo de cavalo, mais ou menos nessa altura, ok? Que é a massa de cabelo que nós iremos utilizar pra construção do coque. As laterais, nós não iremos proporcionar nenhum tipo de volume. A única parte do coque que vai receber volume é o quê? Topo e a massa de cabelo do rabo de cavalo. Que também nós iremos colocar um enchimento por baixo pra conseguir um pouco mais de volume. Aqui eu preparei uma borrachinha com dois grampos. Nessa etapa também, nós iremos utilizar a pomada em creme. É extremamente importante justamente pra deixar essa massa de cabelo mais compactada e mais chapado possível. Eu sou baixinho, vou pedir pra modelo inclinar a cabeça um pouquinho pra trás. Vamos passar o pente aos poucos, direcionando toda a massa de cabelo. A Kawane, ela tem bastante cabelo. Ela tem uma densidade bem legal de cabelo. Porém, no comprimento e pontas, não tem tanta massa de cabelo assim, tá? Então, ó. Nessa etapa aqui, é extremamente importante você passar o pente. Vai alinhando e vai subindo ele aos poucos. Um pouquinho de pomada, espalha ela na mão. Evita de aplicar muita pomada logo de uma vez, tá? Vem, espalha ela bem na mão primeiro, ó. Na pontinha do dedo. E vai distribuindo, ó. Se precisar, pega mais um pouquinho, espalha na mão, ó. Bem aos poucos, dando direcionamento. Com o pente fininho, vamos alinhar ele um pouco mais. Mais um pouco de pomada. Essa parte de baixo, você pode deixá-la bem chapada, tá? Não precisa de volume. Agora, iremos utilizar um pouco de spray de fixação também. Novamente, volta a alinhar o fio. Um pouco de spray na camada aí de cima. Um pouco de spray na camada aí de cima. Podemos encaixar o primeiro grampinho, sentindo que ele foi lá no couro cabeludo. E aqui, se você conseguir, pode dar umas duas, três voltas com o elástico, tá? Pra que ele fique bem preso. Aqui, eu evitei de amarrar ele muito alto, justamente pra gente conseguir preservar um pouco mais o comprimento do cabelo, tá? Como eu falei, a cal, ela tem bastante densidade de cabelo. Porém, no comprimento e pontas, não tem tanta massa de cabelo assim. Então, por isso, eu estou evitando de amarrar ele muito alto. Caso você tenha um cabelo com comprimento maior do que esse, ou uma proporção de cabelo ainda maior, você pode subir até um pouco mais o seu coque, tá? A sua base do coque. Aqui, nós iremos também, pra ter um pouquinho mais de acabamento, eu gosto de passar o cabinho do pente por dentro. Aqui, isso consegue proporcionar um pouco mais de limpeza na direção dos fios. E mais o freio de fixação. Próxima etapa. As duas laterais, nós iremos direcionar ela em direção ao rabo de cavalo e iremos prender por baixo dessa massa de cabelo, tá? Também, a gente não vai precisar de criar volume nessa lateral. Ó. Deixei ele aqui separado. Olha lá. Essa lateral também, nós iremos utilizar pomada em creme, tá? Vem distribuindo ele bem aos poucos, dando direcionamento. Nós não iremos deixar nenhum fio de contorno nessa lateral, porque eu quero isso aqui bem marcado, bem chapado mesmo, tá? Porém, na seção do topete, nós iremos deixar alguns fiozinhos de contorno, só pra modelar as laterais, tá? Mais um pouco de pomada, vem distribuindo ele bem aos poucos. Espalha com a mão e direciona com o pente, ok? Aqui eu tenho alguns fiozinhos bem curtinhos, cabelo da Cal. Posso aplicar um pouco mais, porque eu quero ele realmente bem chapado. Cabinho do pente, pra ajudar no direcionamento. Spray de fixação. Observe que toda massa de cabelo, nós iremos direcionar ela pra baixo do rabo de cavalo, tá? Pode vir com o cabinho do pente, aplica spray e distribui um pouquinho mais. Nesse momento agora, ó, o cabelo tá bem alinhado, direcionado. Agora sim, nós iremos utilizar o grampinho. Pode utilizar um, dois grampinhos, eu preciso sentir que ele esteja bem firme, tá? Ó, a pontinha vai ficar aqui por baixo. Volta, alinha ele mais um pouquinho. E iremos repetir esse processo na outra lateral também. A mesma coisa. Passa o pente já direcionando. Pomada em creme. Vai aplicando ele aos poucos, espalha bem na mão primeiro. Justamente pra gente conseguir colar bem esses fiozinhos pequenininhos de contorno. Essa pomada, ela tem efeito mate, então não vai ficar com a sensação de cabelo oleoso. Preio de fixação. Direciona. Também por baixo da massa de cabelo aqui do rabo de cabelo, nós iremos posicionar o grampinho. E aí graphismo E aí E aí E aí E aí E aí